Oi! E aí? Calma aí, gente. Eu tenho que dar madeira pra ela? Só. Gente, eu acho que ela não gosta de madeira. Fala aí, manis, maninhas! Beleza? Ao aqui. E sejam bem-vindos ao início de uma série nova aqui, como vocês viram, provavelmente, na thumbnail e no título do vídeo, né? Bom, eu sei muitos, mas muitos de vocês estavam me pedindo, né, pra mim trazer séries ou trazer mods de magia dentro do Minecraft. Pra vocês que querem ver eu virar, sei lá, um feiticeiro ou um mago, quem sabe, né? Então, vendo isso, eu decidi criar uma modpack do zero, pessoal, e coloquei vários e vários novos mods de magia dentro do Minecraft. Então, temos mods muito, muito conhecidos que eu vou apresentar aqui no começo pra vocês. E o nosso objetivo, pessoal, vai ser fazer pedras elementais dentro do Minecraft. Tipo, o objetivo da série vai ser em busca dessas pedras elementais. É esse mod aqui, pessoal, Keepers of the Stones. E praticamente, pessoal, cada pedra dessa daqui vai dar um efeito e uma armadura, né, diferente pra gente. Então, por exemplo, a de Fire vai fazer a gente virar um mago de fogo, enquanto a de Ar faz a gente virar um mago de ar. Então, tipo assim, é muito legal. E são várias e várias pedras, né, várias e várias stones elementais aí. Só que pra fazer elas, pessoal, é muito complicado, porque a gente vai precisar de muita, mas muita, Nether Star. E sim, vocês viram, provavelmente, sim, os itens têm EMC. E eu adicionei aqui, pessoal, o Project E pra estar ajudando a gente aí a conseguir esse tanto de Nether Star e tudo mais, né? Além disso, eu adicionei vários e vários outros mods que eu vou mostrar pra vocês ao decorrer do vídeo, tá? E no final do vídeo eu vou contar uma coisa muito interessante. Mas tá, vamos lá, pessoal. Bom, eu já comecei aqui o mundo e praticamente, pessoal, tem 32 páginas de mod. Eu posso adicionar mais mods, tá, futuramente, se vocês quiserem e tudo mais. Então, comentem bastante. E se vocês gostaram dessa ideia, dê eu em busca dessas pedras elementais pra virar o super mago aqui dentro do Minecraft. E sim, derrotar vários e vários bosses. Porque eu adicionei mods que adicionam bosses elementais também. Então, tipo, tem um mago gigante, tem muita coisa muito legal mesmo, muitos bosses legais. Então, maceta esse dedo de like, tá? Vamos meter muito, mas muito like nesse vídeo aqui pra ver se vocês gostam, pra ver se eu continuo essa série ou não. Mas tá, vamos começar aqui já, pessoal. Aqui eu já comecei com o baú bônus, né? Eu sempre gosto desse baú bônus, por quê? Porque ele vem comida, pessoal. E com comida a gente não passa fome e não tem que ficar andando igual uma lesma pelo mundo de Minecraft, né? O banco também vem com umas tochas, então, né? A gente já pega tudo mesmo pra explorar cavernas. E, sim, e, pessoal, já tem aqui umas flores místicas do Botânia. Botânia. Ai, meu Deus do céu, aqui é Botânia, gente. Tá, pessoal, do Botânia eu falei errado aqui. Que, bom, eu nunca explorei o mod Botânia em nenhuma série aqui do canal. Provavelmente eu vou explorar nessa, tá? Então, tudo que for planta do Botânia, eu vou pegar, tá? E nos próximos episódios a gente explora esse mod. Por quê, pessoal? Bom, a gente não vai conseguir de cara fazer essas pedras elementais, né? Porque cada uma delas vai precisar de, tipo assim, Nether Star. E, bom, Nether Star é muito cara porque a gente tem que matar um Wither. Quer dizer, não é cara, é muito difícil conseguir, na verdade, né? Então, não vai ser tão fácil, assim, essa tarefa, tá? De a gente ficar derrotando o Wither. Mas a gente vai ter que derrotar pelo menos uma vez o Wither. Isso aí é garantido que a gente vai ter que fazer. E pra isso, né? Tem outros mods de magia que adicionam roupas mágicas muito poderosas. Varinhas também. Steffes, né? No caso, que atiram poderes. Então, tipo assim, cara, tem muito mod legal que... Eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas antes eu só queria achar, tipo, um local pra mim... Um local mais seguro, né? Porque aqui... Sei lá, cara. Eu tô sentindo que pode vir, sei lá, um trator aqui e me pegar do nada, né? Ó, eu tô vendo umas plantas aqui. Eu acho que isso aqui é do mod do... É, Feywild. Que, no caso, esse mod aqui, pessoal, é um mod de uma fada. E dá pra gente, tipo, criar uma fada. Muito legal, tipo assim. A gente cria a fada, spawn ela. E ela vai ficar seguindo a gente, sendo nossa amiguinha. Eu vou explorar esse mod também nessa série. E, cara, essa série vai ser louca, gente. Então, já deixa... Já apoia aí bastante com um like, tá? Eu quero ver metas de like muito grandes nesse vídeo. Pra mim continuar, né? Se eu ver que vocês não gostarem, eu não vou continuar essa série, tá? Então, uma seta do like se você gostou da ideia. E vamos lá, né? A primeira coisa que eu tinha que fazer seriam os equipamentos melhorzinhos, né? Fazer uma espadinha de pedra. Quem sabe aí uma picarleta de pedra. Um machadolho também importante. Tá, eu já peguei o suficiente aqui. A gente transforma tudo isso aqui. É, é, tá bom, tá bom, tá bom. A gente faz uma bancada de trabalho aqui. A gente bota aqui. E, bom, esse primeiro episódio, né? Vai ser praticamente como todos os primeiros episódios de todas as séries. A gente vai minerar e tentar explorar um pouquinho o mundo. Pra ver o que a gente acha, né? Se a gente acha alguma estrutura, algum mob diferente, né? E sim, nesse modpack tem bastante estrutura, tá, pessoal? Então, esperem aventuras mágicas e muito, mas muito interessantes. Porque, olha, tem cada dungeon aqui que vocês vão ficar impressionados. E eu vou morrer muito, provavelmente, né? Eu não sei se eu vou ativar o game huli, tá? Provavelmente eu ativo. Eu vou até ativar aqui, pessoal. Pronto, eu ativei aqui o game huli, tá? Pra gente, quando morrer, não perder os itens. Eu posso tirar, tá? Se vocês quiserem. Se vocês acharem que não tem necessidade e tudo mais. Mas comentem nos comentários, tá? Pra ver o que vocês acham, tá? Vamos lá, né? Ah, eu nem mostrei. Eu comecei com esse Philips Lexicon. Que eu achei como se fosse... Como se fosse não, né? É o livro do mod da fada que eu falei, né? E aqui, praticamente, vai explicar algumas coisas. Que eu vou ler isso aqui depois, tá? Juro, eu vou ler tudo isso daqui. E no próximo episódio eu já mostro, né? Eu já falo como que funciona. Tudo que tá escrito aqui, né? Como que funciona esse mod. Porque a premissa dele é muito legal, cara. Você tem uma fadinha que faz as coisas pra você. E te protege. Tipo, eu achei muito legal a premissa dele. Eu espero que não seja difícil de mexer igual o Botânia, né? Apesar que o Botânia também não é muito difícil, né? A gente vai precisar usar as flores como flores mágicas, né? Elas vão dar item. Dá pra gente fazer minério. Enfim, dá pra fazer muita, mas muita coisa mesmo com esse mod Botânia. Que, bom, eu vou explorar nesse mod. Eu sei que muitos de vocês estavam querendo que eu explorasse o mod Botânia e tudo mais. E chegou o dia, finalmente, de explorar esse mod. Eu tava também querendo, pessoal, ver se eu chamo participantes aqui. Tipo assim, sei lá, em um episódio especial, por exemplo. No próximo episódio eu já chamar, tipo, sei lá, o Dead, por exemplo. Aí ele vem e grava comigo. A gente joga aqui um episódio. Aí no próximo episódio eu posso, sei lá, vir e chamar, sei lá, o Astolfinho. Eu sei, o Astolfinho não existe, tá? Mas, quer dizer, deve existir um Astolfinho, mas eu não conheci um Astolfinho, tá, gente? Então, vocês entenderam, né? Praticamente. A gente vai se chamando pessoas pra participarem da série. Eu acho que seria bem legal. Seria bem divertido. Ia ser uma interação bem legal. Também pretendo fazer cantinho dos inscritos e tudo mais. Mas vamos pegar essas plantas aqui. Que parece ser, tipo, plantinha de XP, né? Sei lá, é bonitinho essas plantas. Eu queria muito, mas muito mesmo, achar um local explorável. Tipo, uma dungeon. Pra gente já começar bem, né? Eu abri o mapa ali e tem um negócio ali, vocês viram? O que é esse trem aqui? Eu vou lá, pessoal. Eu vou lá. Eu acho que é um mob, cara. Esse normalmente quando fica vermelhinho, assim, no mapa. Ali, o que é aquele? Ah, é a planta. Não, não é isso que eu quero não, tá? Essas árvores aqui eu acho que vai ser útil de alguma forma. As árvores... No caso, essas mágicas aqui, né? Eu acho que dá pra fazer alguma coisa com elas. É bem bonitinho, né? Tem, tipo, caindo folha e tal. Pô, eu achei lindo, pra falar a verdade. É, eu tô ficando rouco. Quer dizer, eu não tô ficando rouco. Eu tô ficando sem água. Sem água não, caramba. Sem... Eu tô ficando com sede, né? Então, eu não trouxe água. Eu tô muito triste. Devia ter pegado um pouco d'água pra tomar. É... Se você tá vendo o vídeo até agora, comenta água aí nos comentários. Só pra mim saber se você tá vendo até essa parte mesmo. Vamos ver. Quem que vai comentar água? Quem que vai ser a primeira? Ah, a fadinha aqui, pessoal. Ei, que bonita. Eu falei que ela existia. Ô, senhora. Senhora, o que eu faço? Como que eu te pego? Oi. E aí? Calma aí, gente. Eu tenho que dar madeira pra ela? Tó. Gente, eu acho que ela não gosta de madeira. Ô, senhora. Você não... Como que eu te pego? Eu tenho que te dar flor? Planta? Senhora. Tá, gente. Infelizmente, eu não sei nada sobre esse mod. Mas essas fadinhas aqui que eu falei, elas é muito bonitinhas. Olha que coisa cuti-cuti. Vontade de morder, né? Mas não mordam fadas, tá? Eu acho que não faz bem pra saúde. Mas, é, não mordam fadas, tá? Tá, eu vou ficar perto daqui, porque ali tem uma fadinha, né? E aqui eu achei uma caverna. Uh! Uma caverna bonita, viu? Eu acho que eu já vou me alocar aqui dentro. Na verdade... Olha, tem um minero ali, ó. O que é aquilo ali? Tá, eu não sei. Eu tô com medo de ter mobs muito peligrosos. Muito peligro, né? Ô, de casa! Oi! Alô! Tá, não tem ninguém aqui, pelo visto, né? Nossa, eu queria também, pessoal, fazer qualquer dia aí, né? Futuramente, trazer uma série de terror aqui pro canal, cara. Imagina. Tipo, a gente jogar Minecraft, só que com um modpack de terror. Nossa, eu acho que seria incrível, velho. Eu ia me cagar pra caramba. Ainda mais se tivesse jumpscare, né? Por isso que eu não jogo Fanaf. Eu não consigo. Eu não gosto de tomar jumpscare. É diamante? Não, não é diamante, não. Eu não gosto de tomar jumpscare, cara. Jumpscare é a pior coisa que já inventaram num jogo de terror, né? Meu Deus. O que é aquilo ali? Ah, é um bloco. Não, não. Tranquilo, tranquilo, né? Eu não preciso ficar preocupado, porque o que mais tem no Minecraft é bloco, né? Eu consigo quebrar. Ah, é do Feyreld, ó. É daquele mod da fadinha. Tá. Pode ser útil, né? Pode ser útil pra gente, sei lá, fazer alguma armadura. Ou pra pegar a própria fada, né? Cara, eu vou tentar. Tá, no próximo episódio, pessoal, eu já vou tentar pegar aquela fada, né? Pra ver como ela funciona. Porque ela é muito bonitinha, muito fofinha. O que vocês acharam da fadinha? Eu achei ela incrível. E eu minerando aqui, eu tô lembrando da série Hellicraft. Se você não viu, dá uma olhada aí nas playlists do canal, porque aquela série foi muito legal. Eu amei gravar ela, só que ela durou 5 episódios. É. Porque eu tive a brilhante ideia de jogar a modpack mais difícil do Minecraft no modo mais difícil, que é o Hardcore. Então, você junta duas coisas impossíveis, né? Tu se ferra. Igual eu me ferrei, me caguei, quase morri do coração, mas, enfim, acontece, né, pessoal? Tá, vamos lá. Eu vou fazer uma picaretinha de coisas, de... Como que chama? De ferro? Eu ia falar de bronze, não sei porquê. Mas tá, ó. Fiz a picaretinha. Vamos só dar uma olhada pra ver se eu não ver um creeperzão aqui. Opa! O que é isso aqui? Tá, dá pra comer? Não, não, não. Assim, eu não recomendo vocês pegarem, sei lá, um minério e comer. Ui! Vem o Dust. Tá, pessoal, eu realmente não sei o que dá pra fazer com isso, tá? Eu vou guardar aqui só por realmente guardar. Aí, no próximo episódio, provavelmente, eu já vou saber o que dá pra fazer com essas coisas. E tem uma animação bonitinha, né? Vocês estão vendo aqui? Tipo assim, quando o Broco... Broco, misericórdia. Meu... Nossa, meu português tá ruim hoje, hein? Mas quando o Broco, ele quebra, olha que legal. Fica tipo um negócio marrom, né? Sei lá, estranho, eu nunca vi isso. Mas tá, vamos fazer umas tochinhas bonitas aqui? Só quatro já é o suficiente, eu acho. Oi! Bom dia, achei ferro. Opa! Que lugar bonito, é um lugar sem saída. Mas eu chamo ferro, então tudo bem. Nesse episódio, eu acho que a gente vai ficar até full ferro. Ah, e uma coisa que eu não mencionei. Eu tô na versão ponto 16.5 do Minecraft, tá? Essa versão, eu gosto dela, eu acho ela bacana. Tem uns mods bem interessantes nela, bem legais e divertidos. E tem que queimar esse calmão, velho. Esse calmão. Meu português tá triste, viu? E no final dessa série, eu vou estar liberando essa modpack que eu mesmo construí, tá? Olha! Caraca, tem muito minério diferente desse... Vamos ver o que dá pra fazer com essas coisas, ó. Greya. Tá, pessoal, dá pra fazer absolutos... Nossa, que mod complexo! Meu Deus! Tá, pessoal, eu vou ter que estudar muito esse mod, tá? Ah, mas enquanto eu tô queimando aqui os ferros, eu vou aproveitar e vou mostrar os mods, né? Vamos ver, ó. Bom, vamos começar aqui, pessoal. De mod que eu adicionei aqui. Temos o Minecraft, né? Obviamente. Bom, não é o mod, mas enfim. É... Temos aqui, pessoal... Calma, é que eu tô ficando... A ganta seca. Ah, cadê? Cadê os mods, gente? Aqui só tem Minecraft, Minecraft. Calma, aqui, ó. Pessoal, eu adicionei o Project E, né? Esse daqui é o Keepers of the Stones que eu falei no começo, que é o que a gente vai explorar. Tem também o Project E, que ele vai ajudar a gente a duplicar itens, né? E tem Nether Star. O que mais que eu adicionei? Eu adicionei o mod Botânia, pessoal, Botânia. Eu acho ele muito... Muito legal. Eu sempre quis jogar com ele, mas eu nunca consegui porque ele é um mod muito complexo, mas a gente vai estudar junto aqui, tá? Nessa série. Deixa eu ver o que mais que eu adicionei, ó. Adicionei também... Caraca, tem muita coisa do Botânia, né? Meu Deus! Tá, vamos lá. Caraca, quanto Botânia, gente! Meu Deus! Só adicionei Botânia! Caraca! Gente, Botânia é muito grande, eu não fazia ideia que ele era tão grande assim. Tá, mas eu também adicionei, pessoal, esse Display Mode, que vai ser onde a gente vai colocar as nossas pedras, né? Depois eu mostro. O Dungeons Mode, que no caso é aquele mod que adiciona estruturas, né? E onde estão os bosses também, que vocês vão ver futuramente. O Fae Wild, que no caso é aquele mod da fadinha. Eu adicionei também, pessoal, se eu não me engano, esse Queen Bee, que adiciona a Rainha Abelha, que vai ser muito legal. Esse Structures, que no caso é o mod de estruturas. E esse Wall Jump, que no caso a gente consegue pular duas vezes, ó. Uh! Tá, na verdade a gente precisa do encantamento pra pôr na armadura. Enfim, né? Vocês entenderam a essência, né? Mas beleza, eu consegui pegar aqui um pouquinho de coisas. E se eu não me engano, tem um local. É aqui? Oi! Caraca, tem lava aqui! Eu acho que já tinha vindo isso aqui. Vindo aqui, né? Opa! Eu escutei um zumbizão. Aqui deve ter alguma... Meu Deus, eu tô com medo, velho. Eu tô com medo de passar aqui e morrer igual uma múmia. Porque, enfim, né? Opa! Aí, nice. Vamos ver o que tem aqui. Pessoal, eu só quero um pouquinho de ferro. O que é aquilo ali? Aquilo ali? Não, não é nada. Tá, eu só quero ferro, ficar full ferro nesse primeiro episódio. Eu não faço ideia de quantos minutos vai ter esse vídeo, tá? Eu vou tentar fazer bastante minutos pra ver se vocês realmente gostaram da ideia. Se eu ver que muita gente assistiu o vídeo inteiro, eu vou ter certeza que vocês gostaram da série, né? Resumidamente. Então, assista o vídeo inteiro. Se você tá até aqui, continua. É isso que eu tenho a dizer, por enquanto. Tá, carvão. Eu tô com preguiça de pegar carvão. Então, eu não vou pegar, não. Bom, pessoal, eu voltei. Eu tive um imprevisto, eu diria. Alguém me ligou e eu tive que atender. Enfim. Bom, vamos lá, né? Eu nem lembro o que eu tava fazendo. Eu perdi o raciocínio, pra falar a verdade. Ah, é verdade, né? Eu escutei um local aqui propício a barulhos de zombies. Uh, e tem um local aqui muito, muito propício a ter coisas boas. Olha, achei mais ferro. Isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Até dei uma respirada a fundo aqui, porque olha... Uh! É, eu consegui tomar uma aguinha, então a minha voz tá melhor, eu acho. Mas tá, vamos pegar esse ferrinho aqui. Nossa, quanto ferro, cara! Meu Deus! Delícia! Ok. Bom, tamo com o ferro. Literalmente, tamo com o ferro. Não sei se eu vou gastar o ferro. Oi, o Creeper! Não sei se eu vou gastar o ferro pra fazer a armadura de ferro. Talvez eu gaste, tá? Porque, na verdade, eu acho que eu não vou gastar não, viu? Tendo bem sincero... Oi! Achei que o Creeper tava aqui atrás. Eu ia dar um... Meio que um susto nele. Mas eu acabei... Eita, tetelha! O que eu falei, gente? O que é tetelha? O que é isso? Nossa, eu achei uma caverna dentro da caverna. Que, na verdade, é uma caverna. Que legal! Tá, não, não. Pessoal, a gente vai achar diamante nesse episódio, viu? Eu não tô nem zoando, porque, olha... Eu tô dando uma sorte de achar uns locais aqui secretos. Ui, mas aquele minério, esse minério é bom. Eu gosto dele. Tá, peguei mais itens do mod da Fadinha. Gente... Oi! Tá, ok. Tem mais ferro aqui. Por isso, pessoal, eu vou pegar tudo, tá? Eu vou pegar tudo, porque quanto mais, melhor, né? Então... O bom também é que a gente vai usar bastante ferro pra fazer as coisas do Project E. A gente tem que achar também ouro. Nossa, tem muito ferro aqui, cara! Tô jogando... Não tô jogando Minecraft. Tô jogando Mine Ferro Craft, cara. Ou Fer... Ou Fer Craft, ou... É... É... É ferro? Nossa, ficou horrível, né? Tudo que eu falei. Me perdoem, tá? Mas... É isso aí, né? Vambora. Tá, eu vou pra direita. Na verdade, eu fui pra esquerda, né? Mas, enfim. Opa! Aranha! Uh! Gosto! Gosto! Gente, eu vou parar de pegar ferro, tá? Senão eu vou ficar aqui... Mentira, eu não vou. Eu não consigo, gente. Eu não consigo! É muito ferro, velho! Bom, pessoal, eu vou dar uma minerada aqui. Quando eu pegar o máximo de ferro que eu conseguir... E se eu achar alguma coisa diferente, né? Eu volto com vocês, tá? Então, eu... Pessoal, eu voltei e olha o que eu achei. Eu tô aqui explorando, né? Eu tenho... Eu deixei até a fornalha ali esquentando comida. Mas eu achei uma mob trap, né? Não é uma mob trap, isso aqui. É um... É um... Meu Deus! Quanto esqueleto! Calma, calma, calma. Nossa, eles se bateram. Eles vão entrar em treta, ó. É... Tá, tá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu voltar, pessoal. Porque eu achei ali aquela dungeon. Eu fui seguindo barulho, né? Tinha um barulho de zumbi, barulho de esqueleto. Eu comecei a seguir esses barulhos e deu ali. Então, aqui, ó. Tem um esqueleto. Ai! Sai, sai. Sai daqui. Ai, filha da mãe. Filha da mãe. Aí, toma. Eita, tem mais um. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, 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 ai. Calmou. Calmou. Vamos com calma, gente. Vamos com calma. Porque se eu morrer aqui, lascou, velho. Se eu morrer aqui, eu vou até fazer aqui um waypoint só pra deixar aqui mesmo. Porque se eu morrer, gente, ferrou, viu? Putz, eu não tenho comida, né? Eu vou ter que comer carne podre. Tá, tudo bem, né? Acontece. Tem dia que a gente vai ter que comer carne podre na vida, né, pessoal? O que é isso? Por que tem um bloco de terra aqui? Ah, o Enderman que botou, né? Tá, vamos lá, pessoal. Eu preciso, sabe do quê? Achar onde eu coloquei meu baú, cara. Sai daqui, Creeper. Sai daqui. Sai daqui. Ai, que maldito. Sai. Tá, calma aí. Gente, eu tô com medo do coisa. Cadê os esqueletos? Tá, o Enderman foi pra lá. Gente, eu perdi meu... Ai, meu Deus do céu, o Enderman. Ô, Enderman, você vai ficar passeando aqui? Me ajuda a achar meu baú. Meu baú não, né? Meu... Minha fornalha. Gente, eu perdi minha fornalha, cara. Pessoal, olha o que eu achei, né? Eu consegui recuperar meus itens, só que eu perdi aquele local. Tô tentando achar. E eu achei esse Dwarfell Brackris, que esse... Ele parece ser tipo um ferreiro. Ai, dá pra trocar coisa com ele. Olha que legal. Ele é tipo um... Que legal, velho. Ele é tipo um villager, né? Que legal, cara. Que legal. Tá, gente. Eu achei outro aqui também. Só que uma coisa que eu não estou achando é... Olha, dá pra trocar um monte. O que eu não estou achando é aquele local, cara. Aquele local que eu achei a dungeon... Ai, achei o Enderman, Creeper. Cristo, que susto. Bom, pessoal, eu tive que dar um corte aqui, porque eu tive que sair de casa muito rápido. Mas, bom, eu vou aproveitar aqui, pessoal. O vídeo já está com muito, mas muito tempo. Vou finalizar ele por aqui. Se você gostou dessa nova série, não se esqueça muito de macetar aí o botão do like pra essa série continuar, tá? Dependendo de quantos likes tiver, eu vou continuar sim essa série. Se tiver pouco, você vê que vocês não gostaram muito dessa ideia. A gente vai pra outra série, né? Eu tento uma coisa diferente, uma coisa nova. Mas, a princípio, essa série aqui vai ser muito, mas muito legal. E, provavelmente, eu vou pretender adicionar mais mods e trazer até mais participantes aqui pra estar entrando aí nessa aventura junto comigo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, por se não é inscrito. E ativar o sininho pra não perder nenhum novo episódio dessa série. E, bom, pessoal, nos vemos num próximo vídeo. Valeu, falou e... E, bom, pessoal. E, bom, pessoal. E, bom, pessoal. E aí